E um estudo divulgado hoje pelo IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, mostra a opinião do brasileiro sobre democracia, participação, igualdade racial e de gênero e também sustentabilidade. Pela pesquisa, quanto maior a escolaridade, mais as pessoas opinam a favor da igualdade de gênero. O estudo também analisa os valores do cidadão de acordo com a renda e a idade. O principal objetivo da pesquisa é entender como os brasileiros pensam sobre a democracia e como isso pode ajudar o governo a construir políticas públicas com a participação da sociedade. E nada mais saudável, como dizia o que deu nome ao estádio aqui que está em reforma, Mané Garrincha, nada como perguntar aos russos, perguntar às pessoas sobre, de fato, como elas pensam, o que elas querem. Então, acho que é uma estrutura muito, é um tipo de abordagem muito interessante e muito enriquecedora no sentido que ela gera visões altamente complementares, como a economia até agora, ela se manteve à parte desse tipo de visão. E eu acho que nesse sentido é uma direção muito importante, você saber de fato o que as pessoas querem, e quais são os valores que elas partilham. Todos os detalhes dessa pesquisa estão no site do IPEA.